E você tava lá em Pindamonhangaba, você fazia o que da vida lá? Lá eu tava estudando, na faculdade também. Do quê? Engenharia civil. Aí, ó, ia ser engenheiro. É, daí, no meio de tudo, resumindo a história, daí eu tive a oportunidade de ir pra China, primeiro. Daí eu... Ah, mas no meio de tudo, do quê? Resumindo a história. Eu tava fazendo faculdade, daí eu tava fazendo estágio, né? Estágio na obra, tava aprendendo construção e tal. Daí apareceu a oportunidade de ir pra China, né? Mas como assim? Porque apareceu... Porque meu pai foi trabalhar lá primeiro, né? Lá na China. O teu pai é engenheiro também? Não, não, mas é... Ele foi trabalhar lá. Ah. Daí, por causa dele, daí... Como é que foi pra ir pra lá o negócio do visto? Ah, daí... Fica a empresa, é. Ah, a empresa que leva. É. Daí eu fui lá, fiquei seis meses lá, foi aí que tudo mudou, ó. E quando eu tava no Brasil, eu tava pensando só mais ali no Brasil, né? Eu tava pensando, ah, vou fazer faculdade aqui, terminar, arrumar um emprego, depois morar aqui, né? Só que daí, quando eu fui pra China, tipo assim... Quando você vai pra fora, até acredito que vocês, hoje em dia, vocês já pensam um pouco diferente por ter tido essa experiência no Japão. E quando a gente vai pra fora do Brasil, a gente começa a ver que o mundo é maior do que a gente pensa, né? A gente fala, ah, não é só isso que tem no mundo, né? Tem mais opções, o mundo é maior e tal. Daí eu comecei a ver, putz, não quero ficar no Brasil, já tava meio ruim na época, né? Daí eu falava, tipo assim, tinha engenheiro ganhando, sei lá, mil e quinhentos, dois mil reais. Daí eu pensei, ah, quando eu voltei da China, eu falei, ah, acho que eu vou pro Japão, porque eu sou descendente, né? Daí eu falei, ah, vou pro Japão, mano. Daí, vim pro Japão. Mas na China foi só passeio? Não, daí eu estudei um tempo lá. Na China? É. Pra aprender o chinês? Pra aprender o chinês um pouco. Foi ali que você se interessou na chinesa? Já foi amor à primeira vista na chinesa? Não, na verdade eu encontrei ela aqui no Japão, mano. Ah, entendi. É, porque não sabe que a minha namorada é chinesa, mas não foi lá que eu encontrei ela. Não tem nada a ver. Não, não, foi coincidência. Todo mundo me pergunta a mesma coisa, fala, ah, você encontrou ela lá, mano? Pô, o japonês é difícil, mas o chinês é brabo aprender, mano, porque é muito rápido e se fala, velho. É, a gramática é mais fácil, mas o... A pronúncia, porque a pronúncia tem uns tons, né? O chinês tem um tom, tem... Você sabe falar um pouquinho de chinês? Não, um pouco. O que você sabe falar? Esqueci bastante coisa. O que você sabe falar pra nós? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Toma, meu querido. Chamar o livro novo. Ni hao. Ni hao. Se chega e tem um chinês que trabalha com vocês também lá ou não? Ni hao é bom dia, ni hao. Não, ni hao é oi, né? Ah, é oi? Achei que era bom dia, é isso. Como é que fala bom dia? Zhao shanhao. Zhao shanhao. Zhao shanhao. Zhao shanhao. Boa noite, boa noite. Ah, boa noite. Se for pra dormir, quando você vai dormir, você fala... Wanna, wanna. 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 O cara é diferente, né, velho? Ah, é, né? Daí, resumindo a história, depois eu fui pro Brasil, daí eu comecei a achar... O Brasil não ia dar... ia tá meio zoado, não ia dar muito futuro. Daí eu falei, ah, vou pro Japão, né? Daí eu vim pra cá faz... Três anos atrás que eu vim pra cá. O Japão veio pra trabalhar. Vem pra trabalhar. Engenharia não terminou a faculdade, abandonou. Terminei, eu tô pagando até hoje o FIES, ah, mano. Você sabe o FIES? Não, mano. É o financiamento estudantil, né? É, que você paga lá, você estuda, daí depois você vai pagando. Daí eu mei de 15 anos, mano. E, ó, resumindo a história, ele fez o financiamento estudantil pra pagar depois que se formar. Ele tá pagando com o dinheiro do Japão, trabalhando em fábrica, é isso, né? Ah, é, é. Stokes. Entendeu? É a vida. E aí você veio pro Japão, chegou, aí você foi trabalhar do quê? Que é o nosso Auto Peça da Vida? É, daí eu fui primeiramente trabalhar numa fábrica também. Que daí a fábrica, ela fazia umas peças... Eram peças de carro, mas o serviço basicamente era... Chegavam umas caixas, assim, com as peças. Eu tinha que pegar as peças, colocar numa espécie de forma. Colocava na forma, daí mandava pro forno. Daí lá eles faziam o processo da temperatura, né? Pra deixar mais resistente a peça. Daí depois que voltava, eu tinha que tirar da forma e colocar na caixa. Então o serviço era colocar na forma, tirar da caixa e colocar na caixa. Top esse serviço aí. Top esse serviço aí. Mas você já veio direto pra Tóquio? Não, não. Morava aqui antes, em Haiti. Era de Haiti? É, eu morei perto da... Sabe a... É Caria, né? Caria, Tiril. Morava bem na divisa de Caria com Tiril. Daí lá eu morei um ano. Daí eu tava ficando meio louco já na fábrica. Falei, moço, o que que eu tô fazendo aqui, ó? E o serviço é repetitivo, né? Vocês já tiveram serviço, assim, meio que... Mas você veio pra cá com qual intuito? Juntar dinheiro, voltar pro Brasil, fazer alguma coisa? Ou veio, assim, pra ver o que ia virar depois? Cara, eu vim... Como a maioria dos brasileiros, eu falei, ah, vou lá no Japão ficar três anos, né? Falei, vou ficar três anos lá juntar um dinheiro, depois eu... Vou voltar pro Brasil, né? Só que daí já passou de três anos. Ano passado, em... Em agosto, deu três anos. Então agora tem mais ou menos três anos e meio que eu tô aqui. Não pensa voltar. Agora eu tô... Tomando. Tô pensando mais positivo sobre a vida aqui no Japão. Tô querendo mais ir pra China do que ir pro Brasil, eu tô achando. Não, no Japão tá bom. Tá bom também. Entre a China e o Japão, assim, que se fosse pra escolher. Eu sei que passou um tempo lá na China. Cara, depende... Depende do... 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 Do quê, né? Tipo assim, eu prefiro comida chinesa, mano. Tipo assim, ó... Não sei se já comeram também, assim... Comida chinesa, assim... Não curto. Yakisoba, tiara, essas paradas? É, também tem umas comidas desses que é mais... Depende da região da China também, né? Tem uns lugares que é mais... Adocicado. Uns lugares que é mais... Picante, né? Mas eu acho que comida chinesa tem mais gosto, né? Que eles usam alho, né? Usam vários tipos de tempero. Então... A comida... Eu acho que as pessoas também... Tipo, eu acho que... Chinês é mais a... Como é que eu posso falar? Esse negócio que você falou de alho aí... Eu vou fazer uma pergunta... Eu vou ter... Não, não é zoeira, mas... Tô com medo aí, eu tô com medo. Não. Como você namora chinesa... Você pode falar se é verdade. Eu trabalhei com vários chineses que eu trabalhei... De manhã... É um cheiro de alho... Assim... Coisa de doido. Eu acho que o café da manhã deles não é pão, é alho. Isso procede ou não? Eles comem logo de manhã? Porque, velho... Não, minha namorada pelo menos não... Mas você que morou lá... Você viu os caras comendo alho logo de manhã? Porque, cara... Alho, alho... O cheiro é muito forte, velho. Não, mas talvez eles comem gohan, que é temperado com alho. Mas, mano... O cheiro é muito forte de alho, logo de manhã, cara. E eu fico... Mano, esses chineses, será que eles comem alho no café da manhã? Não é possível. Porque era o cheiro muito forte. Ah, talvez não é, então, né? Talvez era só aqueles lá. É. Mas em relação a pessoas, assim... Eu acho que... Um exemplo, né? Tipo assim... Às vezes, quando eu ia jogar bola na China... Lá... Sei lá... Arrumar um lugar pra jogar e tal... Daí eu encontrava com o chinês... Aí eles falavam... Ah, legal, você é do Brasil e tal... Daí ele falava... Ah, vamos fazer alguma coisa depois... Daí ele pegava o... O meu contato, né, tal... Daí depois de algum tempo ele ligava pra mim... Eu mandava mensagem, tipo... Ah, você tá disponível hoje? Vamos fazer alguma coisa... Daí aqui no Japão... O japonês não faz isso, não. É, exatamente. Aqui no Japão, quando eu encontro algum japonês... Pode até rolar esse negócio de... De tipo... Ah... Passa seu número aí e tal... Mas depois... Cara, nunca mais liga pra você, mano. Tá ligado. Tipo, fazer amizade com os japoneses, né? É isso mesmo. Tem essa diferença, então, né? É. Mas pra morar, assim... O clima é mais ou menos... Lá neva também, tem lugar... Acho que depende do lugar, né? O lugar que eu tava era bem quente também... Mas aqui no Japão é quente também no verão, né? Aqui é embaçado, né, velho? Eu cheguei no verão aqui... A hora que eu desci do aeroporto, mano... Eu cheguei bem... Agosto, né? Agosto é o pico do verão. É, a hora que eu desci aqui no aeroporto... Abriu a... A portinha do aeroporto... Aí eu vi o... Veio aquele bafo quente assim... Nossa, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.